e olha nesse vídeo que eu quero te ensinar bem rapidinho aqui como é ver a hora do e-mail por exemplo você quer ver o horário que foi enviado o e-mail para você já vou direto ao ponto acessa aí o seu gmail beleza o aplicativo gmail e vai vir aqui todos os e-mail que você tem vou pegar esse e-mail aqui como exemplo esse meio aqui beleza para você conseguir encontrar a hora do e-mail que foi mandado para você você desce lá embaixo você não encontra mas o segredo está aqui ó note que tem aqui uma setinha para baixo está escrito para mim clique em cima beleza aqui lá embaixo já tem o horário data 22 de junho de 2022 93 bem ou seja 93 da noite que foi enviado esse e-mail então é bem facinho para mim beleza para mim certinha e assim você consegue ver o horário do e-mail espero que você goste desse tutorial até o próximo vídeo